E essa é mais uma loja da Uriarte Baby, aliás, essa aqui que fica na Lapa é muito perto da maternidade dos Tonsorocabana. Os Tonsorocabana é bem pertinho, nós estamos quase a esquina com ele. Bom, onde tiver uma maternidade... Tem uma Uriarte Baby pra você, tudo pronto entrega. Se não tiver, vai ter, né? Vai ter, a gente dá um jeito de não ter. Bom, eles fazem um tremendo sucesso, o resultado tá aí, você está comprovando as imagens, realmente, hein? A gente força o fornecedor, pede preço, pede praça e passa tudo pro papai e pra mamãe. E não é mágica não, né, Uriarte? Não tem mágica, ou seja, o papai e a mamãe vão gastar dinheiro, o bebê vem vindo. É uma bênção, então vamos ajudar, vamos fazer com que os fornecedores vendam mais, a gente venda mais e fica desse jeito. E todo mundo fica contente comprando o berço pro bebê, pra deixar tudo bonito dentro do parto do nenenzinho. Olha que beleza esse berço, Jane. Mais de 2.500 berços vendidos, ele é o bercinho, mais a cômoda, com 4 gavetinhas e o trocador. Campeão de vendas. Leva na hora, é tudo pronto, entrega. Aí depois o que ele vai virar? Uma minicama com a cômoda do ladinho, né? A cômoda do lado, né? E depois o que ele vai virar? Aí ele vai ver esse livaninho, o papai vai usar, o bebê vai usar, ou seja, não vai se desfazer da peça. É diferente. R$199,00 a vista, dá pra se pagar em 8 vezes e é pronta, entrega. Só isso, por tudo isso, a pronta, entrega. Gostou? Quer mais? Quer mais? Tem sim. Olha esse aqui. Olha o bercinho branco. Esse é o berço balanço, olha que gotoso pro bebê ficar balançando. Ele vira minicama, né? Mais a cômoda com 5 gavetas e o trocador na parte de cima, R$199,00 a vista, ou 8 vezes dá pra se pagar também. E a poltrona da mamãe? A poltrona, a última semana, tá? Várias opções de tecido, porta-mamadeira e o puff, R$89,00. E tem mais aqui, olha, o kit pra berço, que gracinha, tem várias cores também. Tem desenhos diferentes, olha só, 8 peças. 8 peças, R$48,00 a vista, leva na hora. De domingo a domingo, das 9 até 7, na Rua Monteiro de Mello, 238 na Lava, que é pertinho da maternidade do Hospital Sorocabana, não vai esquecer, qual que é o telefone? Aqui é 3865-1525. E Rua Ministro Jesuíno, Cardoso 505, perto, não, na Rua da Maternidade São Luís. Toca o telefone lá. 829-5344-8663-797. Tudo pra você. Só pra você.